Três itens principais para usar como ganchos, como temas que podem levantar as reflexões. Um deles, eu vou começar por ele, é a regravação dos dois primeiros trabalhos de estúdio do Sepultura pelos irmãos Cavaleira. Vocês estão acompanhando, Max Cavaleira e Igor estão já com os trabalhos gravados, já estão lançando alguns singles daqueles dois primeiros discos de estúdio, o EP, Bestial Devastation, e o primeiro disco, Morbid Visions, o primeiro full dos caras. E eu gosto muito de conversar sobre esse tema porque ele diz muito sobre essa relação do público, do heavy metal com os artistas que o público admira. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, eu vou falar a minha opinião, a gente vai comentar sobre a questão do Jairo Guedes com todo respeito, eu evito citar nomes aqui, mas é um artista renomado e as redes sociais não se calam quando sai a notícia da regravação dos dois álbuns que tinha ali na formação do Sepultura o Jairo Guedes e agora os irmãos Cavaleira gravam sem o Jairo Guedes. Vamos trocar ideia sobre isso rapidamente. Primeiro eu preciso fazer essa ressalva aqui, ela é muito importante mesmo. Eu não quero fazer conta com o dinheiro de ninguém. Se os irmãos Cavaleira construíram um legado, conseguiram registrar dois álbuns que são fundamentais para a galera do metal extremo, álbuns reconhecidos por grandes artistas que estão aí, expoentes da música extrema no mundo hoje, que admiram demais aqueles dois discos, e Max e Igor Cavaleira podem fazer um dinheiro com esse legado, quem sou eu para criticar? Eu não posso fazer conta com o dinheiro dos outros. O boleto chega para todo mundo. O boleto chega para Tchelo Emerson, chega para Igor Cavaleira, chega para Max. Tem que pagar suas contas. São negócios envolvidos. A arte caminha lado a lado com o business. Alguém me falou um dia uma figura de linguagem que eu gostei muito, que é como se fosse aquelas bigas que tem dois cavalos e um cavalo não pode andar mais rápido nem devagar do que o outro. Você tem que caminhar mais ou menos juntos, senão o negócio capota ali, entorna o caldo todo. Então, tem business e tem arte. Do ponto de vista dos negócios, da indústria da música, eu não faço conta com o dinheiro de ninguém. Se os caras construíram o legado e podem oferir lucros, rendimentos, remuneração com esse legado, que o façam. Absolutamente legítimo, não estão fazendo nada de errado. Que façam. E se tem demanda, tem fã para comprar, vão em frente e paguem suas contas. Porém, do ponto de vista artístico, do ponto de vista artístico, e aí sim toca mais ao assunto da nossa live, creio que soa como um retrocesso. Pegar dois discos gravados ali em meados dos anos 80, quando os caras eram garotos, eram meninos, poucos sabiam do que estavam fazendo. E isso é registrado e tem toda aquela ambientação, aquela aura do momento, que é o que traz o charme para aquilo. Então, você pensa assim, vamos refazer as pinturas rupestres das cavernas. Aí o cara descobre lá uma pintura de um povo milenar que fez uns desenhos numa caverna. E vamos refazer aqui, vamos fazer de novo. Apaga aqui, mexe ali, regrada. Soa isso para mim. Parece que o charme daquele registro, para quem curte, fica um pouco ameaçado, porque aquele registro do momento é que traz valor para a coisa. Chega agora. Os caras estão na faixa dos 50 anos de idade. Salvo engano, Igor e Max têm faixa de 50 anos de idade. Vão regravar. Do ponto de vista dos negócios, já falei. Questão encerrada. Que façam o dinheiro, o boleto chega para todo mundo. Porém, do ponto de vista artístico, para o heavy metal, é como se os primeiros roqueiros tivessem ancorado em Chuck Berry. Não saíssem do Chuck Berry. A gente já está ouvindo rock estilo Chuck Berry até hoje. Que não tenho nada contra. Até curto. Acho que tem um valor artístico inestimável. Porém, a coisa tem que andar. Então, se o heavy metal tiver, na maioria do seu público, essa mentalidade de voltar ali, pegar o que já foi feito, dar uma remaquiada lá. Nossa, inventei uma palavra que é remaquiada. É dar uma repaginada, um retrofit ali na coisa. Lança, altera a capa, altera timbre. São outras pessoas gravando outros instrumentos. Salvo engano, não sei quem gravou o baixo ali. Mas, enfim, não tem a guitarra base do Jairo Guedes. Artisticamente, para mim, soa muito estranho. Soa um retrocesso. Claro que outra ressalva que a gente tem que fazer. Quem curte, que curta. Vá curtir. Quem quer tirar dinheiro do bolso para pagar a regravação, que eu faça. Eu não vou também criticar, não vou dar uma de réis de Itadeu aqui, dizer que todo fã é isso, todo fã é aquilo. Não, eu só estou trazendo uma reflexão para a gente avaliar a mentalidade, a nossa mentalidade como um coletivo, como um público do heavy metal. Nós prezamos mais por girar eternamente nesse saudosismo do que nos agradou aos 15 anos de idade? Essa é a questão que eu levanto aqui para vocês se eu quero ler os comentários. Falando da questão do Jairo Guedes, o Jairo acaba de montar, faz o quê? Três anos, em 2020 eu acho que começou a The Troops of Doom, uma das bandas mais aclamadas pelo público de heavy metal, não só do Brasil, mas do mundo, da galera que conhece, que é iniciada nesse lance do metal extremo, que conhece o início do Sepultura, que já acompanha um tanto do trabalho do Max Cavaleira, do Igor e do Jairo também. Claro que para os gringos, o Jairo ficou um pouco no ostracismo uma época. Para os gringos, aqui no Brasil nós acompanhamos The Mist, Eminence, ele tocou no overdose um pouco também, sempre esteve por aí. Mas os gringos, eles se desconectaram um pouco com Jairo Guedes, mas agora estão se reconectando novamente com os trabalhos da The Troops of Doom. Uma banda excelente em termos de som, com uma formação matadora, todos os caras mandando muito bem, Marcelo Vasco na guitarra, Alex Kaffer, baixo e vocal, o Ale Oliveira, é esse o nome do Batera? Meu, desculpa o Batera, cara, que era do Tia Anastácia. Me perdoa se eu errei teu nome, é que fazer ao vivo é isso aí. Mas enfim, uma baita banda, uma formação matadora. Alex Kaffer tem uma baita história aí no metal, dá conta ali como frontman da coisa, não é só ancorar na imagem do Jairo. É bom fazer o marketing em cima do Jairo, mas os outros caras, é isso que eu quero dizer, eles são bons, eles estão segurando a onda. E a The Troops of Doom é uma das bandas aqui do Brasil que tem sido revelação no metal. É meio paradoxal. Quando eu entrevistei o Jairo Guedes, eu falei isso pra ele, pena que o áudio dessa parte ficou prejudicado, eu tive que cortar da entrevista. Como ele se sente, depois de tanta história no metal, criando uma banda que é a banda revelação, uma delas, junto com a Kripta, posso dizer, que estão aí fazendo shows, conseguindo se estruturar, se desenvolvendo. Eu não estou desmerecendo nenhuma outra banda que está gravando álbuns, que está se colocando na cena, no mercado, mas eu vejo que a The Troops of Doom e a Kripta têm feito shows, têm feito turnês, têm gravado discos com muita qualidade, estão gravando por selos reconhecidos mundialmente, a Kripta pela Napalm Records, a The Troops of Doom, pelo menos em digital, pelo selo digital da Nuclear Blast. Então, vejam bem, o Jairo está desenvolvendo o seu projeto, junto com os caras que são bons naquilo. A banda gravou dois EPs, inicialmente um full e agora mais um EP, acabou de ser lançado com duas músicas. Tem feito todo o percurso de desenvolvimento e amadurecimento que toda banda precisa, toda banda de rock e de metal precisa disso, tocar, ensaiar, tocar junto, compor junto, e os caras estão fazendo isso. De repente, imaginem vocês, Jairo Guedes tem que se tornar um apêndice de Marcos Cavaleiro e de Igor Cavaleiro. Coloquem aí nos comentários, eu estou vendo que vocês estão comentando muito, eu já vou ler muita coisa de vocês, mas vocês acham que é vantajoso do ponto de vista artístico e de negócios para o Jairo Guedes? Vocês acham realmente que iria dar mais visibilidade? Alguém pode dizer, vai dar mais visibilidade, porque ele vai fazer uma turnê mundial, talvez porque o Marcos Cavaleira e o Igor vão fazer shows aí pelo mundo para promover essas regravações e o Jairo ia embarcar nessa? Tudo bem, talvez o Jairo Guedes colocaria um trocado no bolso por um ano, dois talvez, mas depois o negócio se desgasta. Depois que já chacoalhou lá a árvore toda, todos os frutos caíram, aí não tem mais. Fez toda a colheita, acabou. Não tem mais como extrair dali. Aí o Jairo ia voltar para The Troops of Doom, depois de ter deixado a banda numa pausa, num hiato. Sem contar que esse tipo de coisa gera um desgaste na imagem, no marketing de quem está se desenvolvendo, que precisa estar a todo momento sendo falado, com notícias, como dizem os americanos. No news, bad news. Tem que estar por dentro, o público tem que estar por dentro do que os caras estão fazendo. Então, teria uma visibilidade. E digo mais, vocês acham que o público saudosista, que vai se entregar de corpo e alma a esses dois discos regravados pelos irmãos Cavaleira, vão de fato apoiar depois de Jairo Guedes quando ele voltar para The Troops of Doom? Então, vejam, nós vimos aqui, eu peguei aqui para mostrar para vocês, nós vimos a banda Halloween, nós vamos pegar como referência, como exemplo. Voltou com os caras, vocês já sabem tudo isso, não vou deixar a live longa aqui contando, mas voltou principalmente com o Michael Kiss, mas o Kai Hansen também. E o Michael Kiss, que por muito tempo não quis, não quis nenhum papo com o Halloween, tudo mais, muita treta, muitas farpas na imprensa. E de repente, enfia a viola no saco, volta, está feliz, está bacana, deu entrevista dizendo, ele quer terminar os últimos dias da vida no Halloween. Beleza. Vocês acham realmente que se o Michael Kiss sair agora e voltar para o Unisonic, os fãs do Halloween vão abraçar o Unisonic de novo? Já nem abraçavam em tanta medida, né? Mas vocês acham? Eu vi uma entrevista do Dennis Ward, que era integrante da banda Unisonic, e o Dennis Ward diz que não vai voltar com o Unisonic, porque não tem como. Como que o Michael Kiss vai fazer agora sair do Halloween? Ele está ganhando muito bem lá, não volta mais. Então, se o Jairo Guedes entra nessa com os Irmãos Cavalera, e os Irmãos Cavalera conseguem um mercado equivalente ao do Halloween, o que é pouquíssimo provável, o Halloween é uma banda que tem proporções maiores de público. supondo que ele consiga ficar lá e tocar a vida lá, e eles regravam mais um disco naqueles moldes, referenciando-se a si mesmos, como o Halloween fez, e a coisa se desenvolva como carreira, supondo que seja assim, muito que bem está arquivada a banda The Tropical 2, no caso. Agora, se o Jairo quiser desenvolver o espaço dele, a trajetória dele, e ele é alguém que tem vida própria, e eu digo artisticamente, artisticamente o Jairo Guedes tem vida própria, eu era um grande fã do Jairo no The Mist, muito mais do que, com todo respeito, eu disse isso para ele aqui na entrevista, eu sempre curti mais o Jairo Guedes no The Mist do que no Sepultura, gosto muito mais o The Hangman Tree, eu costumo dizer, se o mundo fosse um lugar justo, esse disco estava em lista de tudo que é revista gringa, na boca do público, baita disco do The Mist, The Hangman Tree. Enfim, o Jairo tem vida própria, ele não pode ser um apêndice dos Irmãos Cavaleira a vida toda, então as pessoas ficam com uma certa comiseração até com o Jairo, não, ele tem vida própria, ele está desenvolvendo o negócio dele, eu não sei o que o futuro vai reservar para ele, se economicamente vai ser viável, vai ser sustentável, mas ele tem que ir por esse caminho, na minha visão, desculpem gente, eu falo imperativo assim, ele tem, porque eu fui professor, eu dava aula, eu peguei esse cacuete e falava imperativo, você tem que fazer a lição, então corrigindo, eu prefiro muito mais ver o Jairo Guedes desenvolvendo a The Troops of Doom, então eu não vejo com simpatia esses comentários de redes sociais de que ele deveria participar das regravações, até porque do ponto de vista artístico, eu creio que não tem valor nenhum, e eu vou contar aqui, porque foi publicado, o próprio Jairo Guedes publicou no Instagram dele, ele abriu uma caixa de perguntas, a pessoa podia perguntar o que quisesse para ele, e perguntaram, com muito cuidado, perguntaram para ele, para extrair dele o que ele está achando dessa coisa toda, e o Jairo Guedes, antes de eu falar o que eu vi lá no Instagram dele, o Jairo Guedes deu entrevista aqui para mim, vocês podem procurar depois no Metal Music Cast, e ele diz que não fica feliz quando as pessoas falam mal dos Irmãos Cavaleira, quando as pessoas falam mal do Sepultura, do Andréas, da galera toda, ele não gosta, ele diz, às vezes as pessoas vão falar para ele achando que é bacana, colocar essas competições, ele fala que ele não gosta, o Jairo Guedes é uma pessoa sensacional, eu conheci o Jairo pessoalmente, eu tenho amigos em comum, e as pessoas me falam muito bem que ele é assim mesmo na vida dele, não é só tipo para as câmeras, o Jairo Guedes não curte, porém, alguém perguntou para ele, lá no Instagram dele, quando ele abriu a caixinha de perguntas, Jairo, o que você acha de regravações, você não acha estranho? E a resposta dele foi, sim, acho estranho, acho estranho. Um outro ponto, alguém faz uma pergunta novamente, eu não lembro a literalidade da pergunta, mas o Jairo Guedes responde, figurinha repetida não completa algo, então é um cara inteligente, muito espirituoso, não entrou em treta, mas deu a deixa do que ele pensa, e eu falei aqui o que eu penso, espero não ter desrespeitado ninguém, nem os irmãos Cavaleira, nem o Jairo, nem o Paulo Xisto Jr., nem vocês que curtem, vocês curtem, é gosto, façam o que vocês quiserem.